E se a pessoa tá falando que o grosso tá entrando, já entrou, vai entrar, tá entrando, como é que é? Aqui estamos em frente ao galpão dos feirantes aqui em Moçambol, olha a situação, aqui é caldo de cana, né? Sem cliente, aqui pastel sem cliente, pois é, mas ele tá cedo, hein? Ele tá quase chegando às 10 horas da manhã, tudo bem, senhor? Pois é, olha aí, ó, cadê o cliente aqui? Pois é, a situação tá feia, hein? Olha ali, ó, cadê o cliente aqui? O negócio aqui tá sério. Era pra tá lotado aqui esse galpão, cadê o povo, cadê as pessoas comprando, hein? Olha só, vazio, hein? Pois é, olha só. Cadê o povo comprando? Tem que divulgar Moçambol, meter Moçambol nas redes sociais, ó, é divulgar a feira de Moçambol pro Brasil, pro mundo, olha só, tudo vazio. Não tem cliente. Alô, Moçambol, como é que fica? Aí, era pra tá cheio, o senhor aqui vai pra casa e vai levar toda essa mercadoria aqui de volta. É desse jeito. Olha só essa bancada aqui de farinha, de farofa aqui, como é que chama? De cereal, né? Aí, vazia, cadê o cliente? Era pra tá cheio de cliente aqui, mas não tem cliente não. Aqui, já tem até banco aqui, o pessoal já desistiu, já foi embora. Tudo bem, senhor? Eu tô mostrando aqui que tá sem cliente e há terceiro mês consecutivo que a arrecadação dos impostos estão caindo. Como é que tá o comércio? Tá beleza, tá jóia, viu? O senhor vendeu bem? Vendi bem, a pinação do galpão, tá beleza, viu? Então tá bom, parabéns, senhor. Valeu, obrigado. Moçambol, eu tô procurando os clientes aqui, ó. Ali, Moçambol, mexamos muito aí, faz o que vem ali. Fala, senhor. Como é que tá a crise aí, a feira tá boa? Rapaz, ele vai, devagarzinho, mas vai, né? A pessoa tá falando que o Grosso vai entrar, já tá entrando? O Grosso? É. Pode entrar ao fim também, né? É, ele tá animado. É, ele tá animado. É, ele tá animado. É, ele tá falando que o Grosso vai entrar, já tá entrando. Desculpa aí, senhoras, a brincadeira. Ele é animado, mano. É, o Grosso tá entrando, vai entrar, como é que é? Você não quer, André, você nem sabe. Obrigado aí, senhoras. Obrigado aí, senhoras. É, ele tá falando que o Grosso já tá saindo. Pois é, o pessoal leva na esportiva, né? Na brincadeira aqui. Pois é, já tá indo embora aqui a situação aqui, ó. Olha só, tudo vazio. Cadê o cliente? Pois é, quem tem cliente já fixo, certinho, né? Tá aqui, ó. Vazio. É a LTV mostrando aqui o Galpão dos Feijantes. Cadê os clientes? Era pra tá lotado isso aqui. Era pra tá cheio isso aqui. Mas é desse jeito. É a LTV pra você. Aqui, as moças aqui conversando. Obrigado aí, senhor. Fica com Deus. Tudo de bom. Obrigado. A pessoa já tá até desmontando, ó. Pois é. Era pra tá todo mundo com dinheiro aí. Mas vamos lá, que dias melhores virão. Tchau, tchau.